No caso a seguir, um grupo de caça-fantasmas foram atender um chamado numa zona rural. Segundo informações, no local estaria havendo um ritual onde uma mulher seria a oferenda. Será que tem alguém aí, mano? Será que tem alguém? O que é isso, mano? Chegando lá, viram que havia uma fogueira aonde a vítima seria cremada após ser sacrificada. Parece que ele foi visto pelo satanista. Então, ele correu em busca de ajuda, mas ao retornarem, tiveram uma surpresa. Parece que eles chegaram tarde demais. Em breve, retornaremos com mais informações acerca deste caso. Tchau, tchau.